Olá pessoal, eu estava com muita vontade de fazer vídeo e aí eu já fiz esse vídeo, mas só avisando, esse vídeo aqui é a Poxa com chave de ouro e essa lata aqui é a lata do Tepig, eu só personalizei a lata porque eu queria muito fazer um vídeo de qualquer lado, faz tempo que eu não faço. E olá pessoal, estou aqui para filmar o graxico orientado Tepig que eu personalizei. Aqui tem o Tepig e a Tietchan do Tepig, o xalote, e escrito, a lata que você encontrou na lata e vamos fazer. Ah, só para direto, aqui onde eu guardo toda a minha coleção de cartas, tá? Então a lata que eu fiz, opa nossa, a lata que eu fiz, um bôster, tá? Esse é o personagem mesmo, a carta de escolhida, é uma holograta, tá? Aqui eu fiz uma, uma, duas, três, quatro, um, dois, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze, três, tá? Então, eu tinha que estar para seguir a minha coleção, é que vai ter três raras. Tá, vamos lá, vou fazer a vontade. Um, dois, três. Então, a gente coloca aqui atrás. Coloca a cica. Também tem corda, tem a cica ali que não é normal. Agora vai usar a cica. Nossa! Tem a cica. 1,2. Virou, pelo mar de nível 25, mano assim, pegue, patate, poção máxima, gotita e quer criar um nível 28. Agora as raras que vocês são raras. Então é isso pessoal, a Yashikorita, então é isso pessoal, inscreva-se no meu canal, fiquem ligados para mais vídeos, na verdade esse vídeo eu vou sair amanhã, mas eu tenho muita vontade de fazer vídeo, então é isso, tchau pessoal, até o próximo vídeo.